Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Após uma querida apresentadora precisar ser internada, infelizmente um triste comunicado chegou. De acordo com divulgações, a jornalista que lutava contra uma terrível doença teve que ser levada às pressas para um hospital, devido a sua enfermidade ter se agravado. Ela ficou alguns dias internada, mas por causa das complicações pelo grave câncer que ela tinha no osso da bacia, a querida não resistiu. Além desta doença, alguns anos atrás ela também teve um câncer na mama e na tireoide. Ambas as doenças foram curadas. Estamos falando da jornalista e apresentadora Susana Naspolini, que se tornou conhecida por trabalhar na Rede Globo do Rio de Janeiro como repórter. Susana ainda teve passagem por diversas emissoras ao longo de sua trajetória. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz. Susana Naspolini Descanse em paz. Susana Naspolini